E as câmeras de monitoramento utilizadas pela Guarda Municipal de Maringá voltaram a funcionar na cidade. Os equipamentos ficaram mais de um ano parados. Agora, 55 das 70 câmeras já estão em operação em pontos, olha, bem estratégicos do município. As câmeras estão passando por uma série de revisões. Algumas não funcionam mais e terão que ser substituídas. Maringá está há mais de um ano sem esse tipo de fiscalização. A burocracia atrasou o processo. Havia um processo licitatório em andamento. O processo foi bastante moroso porque ocorreram vários recursos aí. A empresa, na verdade, depois de empenhada pelo município, passou a trabalhar nos últimos 20 dias no sistema. Após o empenho, só que ela poderia ser contactada por nós aqui da Secretaria de Segurança do município. E há 15 dias nós já estamos fazendo os testes nas câmeras. Quem está de olho nos pontos filmados são os guardas municipais. Qualquer atitude suspeita, uma equipe da guarda vai diretamente para o local. Das 70 câmeras, 55 já estão funcionando. As outras 15 estão em manutenção e talvez terão que ser trocadas porque são muito antigas. Os guardas municipais estão fazendo alguns estudos e pretendem trocar alguns equipamentos de local. Por exemplo, no Parque Alfredo Nifer, é uma necessidade. No Parque do Engar, é uma necessidade. Em relação, por exemplo, à Catedral, Praça da Catedral, mais um ponto na Praça da Catedral. Apesar de ser um espaço aberto, mas é necessário também esse monitoramento. Então, nós já fizemos um estudo nesse sentido. E nos próximos dias, começamos a fazer o remanejamento e o melhor aproveitamento dessas imagens. O reparo dos equipamentos e a reinstalação custou R$ 325 mil para os cofres municipais. O contrato é de um ano e pode ser renovado para evitar que as câmeras fiquem mais um tempo sem funcionar. Para a guarda municipal, é um equipamento a mais de trabalho. A gente consegue, através do monitoramento, dar embasamento das nossas ocorrências, né? Principalmente naquela questão do pequeno tráfico, dos furtos na área central, Vila Olímpica, nos próprios públicos em geral. Se foi o tráfico, para configurar o tráfico, se foi o furto, para configurar o furto e assim por dentro.